Ai meu Deus, é bravado no dia 5. Ai queimou, ai queimou, ai queimou, queimou. Me queimou, me queimou. O que que eu estou fazendo aqui? Você não vai me, sua voz? Não vai me comentar aqui. Você não vai me voltar. Aí ele falou assim, eu passava. Eu vou embora, eu vou embora. Eu não gosto de nada, eu saio a cada sonho, eu saio a mamãe, ele aí eu vou direto com ela. Ela pensou, como que é o cruzão? Basta o cruzão, ela colocou essas coisas. Já que o armário é o papai da mãe dele, é o armário. Vamos mudar, vamos mudar, vamos preparar o sonho. Aí eu viro a faculdade, não vai para a faculdade, não vai para a faculdade, não vai para a faculdade. Tchau, Paulinha, vamos tirar do céu. Jói, ô, Karine, vamos deixar a marca da Jói de hoje. Tchau, minha. Meus amores. Jói, que eu vou fazer uma música pra vocês. Vita, Jói. Jói, que eu vou fazer uma música pra cá. Obrigado.